Música Todos cantam Essa canção que foi composta num presídio Onde eu fui abraçar alguém Eu não imaginava que ela chegaria na sua casa Mas chegou Eu falo, a culpa não é minha Isso é coisa de Deus Fecha os almas Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só adivinar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca é e vencerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existia em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que remete na imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só adivinar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existia em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que remete na imagem do Senhor Não fale se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair O cair é bom Mas não é papai É de Deus É de Deus É de Deus O solte o braço O solte o braço Deus está te ensando nessa noite Oh, glória a Deus Você é E você é o espelho Que remete na imagem do Senhor Deus está aqui O mundo ainda não mudou Já é o vazio Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o outro Onde eu vi Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Ele está aqui Pra te levantar Isso, 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 meu Deus Você é o espelho Que remete a imagem do Senhor Não jogue se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o outro Onde eu vi Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Cair Amém 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 Legenda Adriana Zanotto